Salve galera, suave aqui, quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês, galera, o seguinte é mais um episódio da nossa série de Silent Hill Homecoming E bom rapaziada, a gente põe o outro episódio aqui, e seguinte cara, a gente tá num hotel né, pelo que parece ser isso aqui E a gente já acabou de receber um puzzle na verdade Na verdade, não sei nem se a gente pode dizer que é um puzzle, mas é mais um lance que a gente tem que encontrar Pra dar pra uma garota que tá dentro de um quarto ali na frente, desse quarto aqui ó Que ao dar esse item pra ela, ela vai me dar algum item que eu quero também, tá ligado, em troca Só que eu não sei o que que é esses três itens, eu não lembro muito bem o que ela quis dizer Mas ela disse que tava alguma coisa de janela, sei lá, alguma coisa assim, tempos felizes E eu acho que ela vai dar a chave pra gente abrir essa porta aqui ó Então é o seguinte, eu já sabia o jogo aqui E vamos continuar o nosso jogo aqui então né cara, vamos procurar o que a gente tá Tendo que encontrar pra ela Há uma mensagem aqui e ela diz Eu não consigo ver meu rosto, talvez você consiga no 304 Tá legal General Paca Ok ó, mais uma cartinha aqui ó Sam, não sei como posso lhe agradecer por todo esse trabalho duro na restauração da glória do Atrio Atrio, Atrio, não sei Mas minha doença continua a se agravar, mas me dá grande conforto saber que eu e minha Carol possamos ficar no lindo jardim que você criou Muito obrigado, Clayton Clayton Clayton, acho que você não é muito legal véi Clayton Ok Vamos sair daqui agora Vamos sair daqui agora No lugar pra gente passar aqui 305 O quarto lá que ele falou era qual? 304 Era aqui? Aqui? Tem algum bicho aqui, véi Certeza Com certeza Com certeza tem um bicho aqui Não dá pra abrir o 305 Esse aqui também não Esse aqui dá Querido Sam Não posso descrever a volta que minha vida deu desde que você começou a cuidar do Atrio Vou falar Atrio, tá? Porque eu acho que é Atrio, né? Atrio, vai Com a doença de Clayton o matando pouco a pouco, me senti muito perdido e sozinho Sua presença e seu dom em restaurar jardins é o único raio de luz na minha vida sofrida e me traz felicidade Obrigado pelas lindas noites que passamos juntos Será diferente, melhor, quando pararmos de fingir com todo o meu amor Carol Olha só que errado, traição, né? Meu Deus Tá, o 305 me assusta Eu deixei meu patinho lá Tá, legal Peraí, será que isso aqui É tudo dica do que a gente tem que encontrar? Um patinho O outro lá que eu não lembro o que era Tá, vamos quebrar aqui Depois de qualquer coisa a gente volta, tá? Tem uma coisa lá em cima, velho Ah, beleza Dá pra subir Dá uns barulhos aqui no jogo do nada, velho Que eu fico meio cabreiro, mano Carol, estou me esforçando para encontrar as palavras corretas Meu corpo foi quebrado e agora meu coração também Não sei porquê Eu amava você incondicionalmente Lidei tudo o que eu tinha Creio que você também me amava Eu acho que foi tudo uma ilusão Há coisas sobre você em que você não sabe E se você soubesse, lhe garanto que você sentiria diferente Eu quero te perdoar, Carol Mas não posso Sinceramente, não me resta mais nada Tenso, cara Boa Aqui não abre Tem mais bicho pra cá, velho Ah, enfermeira Quanto tempo Boa Aqui não abre Não abre também Também nada O que é? Você não pode lavar isso O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por favor, vem me ver em breve. Eu quero compartilhar mais lembranças com você enquanto eu ainda posso. Te quero pra sempre. Cartão de Alchemila. Só ok, né? Tá, a gente pegou a primeira recordação da mina lá do quarto, né? Então, vamos ver se a gente encontra mais duas, né? Que são as que restam. Aqui não abre, fechadura está quebrada. Fechadura quebrada também. É uma cena interessante. É uma queda enorme. É real? Tá. Mapinha, maposo. Pera aí. Ah, tá. Nada. É... Bom... Aqui não dá pra gente ir, né? Que tá barrado. Tem essas portas aqui também que eu acho que eu não consegui... Ver elas, né? Alcanço de Josh. Quarto 306. Tem uma única fechadura. Encontro uma forma de abri-la. Encontrar três recordações para a moça do quarto 301. Tá, eu já encontrei uma. Que é isso aqui, ó. O cartão do hospital. Agora restam duas. Você não pode lavar isso. Opa. Aviso de entrega. Hospital Alchemela. Dois tanques de oxigênio foram retirados e distribu... Oh, caramba. Substituídos por cheiros para a suíte do Sr. Doyle. Não, 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 não Tchau, tchau. Meu Deus. Ele voltou, mano. Ele está volto. Esse bichinho aqui é chato, velho. Que grande do céu. Caramba, velho. Aparei muito de head, velho. Que louco, velho. Não sei quanto tempo que eu não vejo esse cara. Não dá pra empurrar aqui. Caramba, é verdade, né? Ele não aparece tanto na saga Silent Hill, velho. Ele apareceu no 2, primeira vez, né? Tá, aqui foi onde a gente veio. Ele não apareceu no 4. No 1 ele não apareceu. Ele não apareceu. Chatered Memories ele não aparece mesmo, né? No Origins aparece outro cara. Não, velho. Ele não aparece tanto assim, né? Ou eu tô moscando? Ele já apareceu bastante vez. Não sei. Não lembro. Pera, deixa eu abrir aqui. Calma aí. Ele foi pra lá, né? Chatão, velho. Esses bichinhos aqui. Examinar. Beleza, mais uma seringa. Será que essa seringa, ela aumenta a nossa vida? Vamos usar uma pra ver? É isso mesmo, ó. Então foi isso que tinha acontecido quando... Apareceu essa animaçãozinha aí, né? Caramba. Eu nem tinha notado, velho. Ok, esse lugar aqui eu não tinha vindo ainda, ó. Tá vendo? Agora a gente tá vindo aqui pra ver. Tá, ó. O Paranamid Head veio pra cá, velho. Mas onde que ele tá agora? Eu não sei. Ok, quebra aqui. Dá pra descer? Não. Vamos subir, então. Eu tô ligado, velho. Se o Paranamid Head aparecer aqui e a gente batalhar com ele, a gente vai se ferrar muito. Josh, pera. O que é que é isso? Você tem que estar me assustando. A CIDADE NO BRASIL 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 Dias como esse me fazem apreciar O bom de ser jovem E despreocupado Minha família é muito importante E nossas crianças são o nosso futuro Eu apenas desejo me sentir inocente novamente Te vejo em breve Peguei mais um daqueles cartões Senhor Jones Eu vi algo estranho outra noite E eu queria que você soubesse Deixei as portas de serviço Que vão ao atrio Abertas para que o prefeito Bartlett Pudesse entrar Assim como faço sempre Passei por perto para ver se ele precisava de ajuda Você sabe que gosta de plantar coisas E eu o vi arrastando Uns sacos de fertilizantes para dentro Só que não parecia com nenhum saco de fertilizante Que eu já havia Utilizado Parecia estar realmente pesado E ele Pareceu ter muita dificuldade de carregar Ele não me viu Pois andei silenciosamente Devo dizer ao xerife Eu não sei o que fazer Mas eu pensei que você deveria saber Paul Ashley Provavelmente não era nada de plantar Era um corpo, tá ligado? Provavelmente, não sei Então Você deveria contar para o xerife Cabulosão, velho Tá, então deixa eu dar uma olhada aqui A gente tem já O cartão de Alkemila Alkemila ou Akemila Não sei E o cartão do parque de diversões De Lakeside Tem até o coelhinho ali, né Ok Aqui não abre O que é isso? Ah, tá de sacanagem Nossa senhora Só pode ser Tiração Que eu gastei munição à toa E aí Ah, tá de sacanagem E aí E aí E aí Otário Ok Vamos continuar aqui em frente Tá, mais uma coisa pra gente quebrar Essa barricada aqui tava mais alta Boa Aqui não abre Dá pra empurrar, beleza É bom ficar esperto já com esses negócios, cara Porque a gente nem sabe se dá pra empurrar todos, né Eu peguei um desenho de criança Ok Não era o que eu esperava encontrar, mas ok, ó Munição para pistola Tá É, objetivos Tá, é a mesma coisa que antes É, deixa eu pegar a pistola aqui Dá um willeure Primeiro willeure da série, hein Tá, volta aqui pro machado Ok Vamos continuar então Aqui não abre, mas dá pra gente passar aqui por baixo Boa Ué, não foi daqui que eu... Que eu vim? Não, não Aqui é outro lugar Calma aí então Deixa eu descer aqui, ó Descer não, é passar pra cá na verdade Pra ver as outras portas que tem aqui Tá, nada se abre Filha da mãe Tô nem aí, velho Vamos vazar Tá mais um daqueles buracos, né Boa, eu tenho uma notícia triste para compartilhar Ontem eu saí de barco O mais longe que eu pude ir E mergulhei dentro daquela água fria e limpa Eu me inclinei para o outro lado do barco E meu cordão ficou preso na corrente do remo Eu vi seu precioso presente cair Na escuridão do lago Eu quis mergulhar, mas a água estava muito fria e profunda Por favor, me perdoe, sinto sua falta Acho que encontrei todas as recordações da mulher Devo entregá-las de volta para ela Se soubesse o que você ia falar, nem teria lido Ok, então a gente encontrou todas, cara Agora é só a gente voltar Vamos subir aqui, então Eu vou tentar ignorar aquele bicho que tá ali fora, velho Mas eu acho que eu não vou conseguir muito bem Acredito que eu vou tomar algum tipo de dano Ah, isso aí Tá, eu tô aqui Caraca, eu não lembro como é que vai fazer pra descer Caraca, eu não lembro como é que vai fazer a ferramenta Segura a ferramenta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não abre aqui. Tchau. 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 Tchau.